Olá pessoal, tudo bem? Eu estou por aqui, estou no Centro Comercial de Jiquera essa manhã de quinta-feira, dia 11 de julho de 2019. Para quem conhece, principalmente para quem não conhece, esse Centro Comercial é formado pela Rua Alves Pereira, você sobe aqui para a Praça Rui Barbosa, que eu estou dando uma passada para você começar a conhecer melhor. E eu estou aqui justamente nesse Centro Comercial que você tem a Praça Rui Barbosa, que é a praça, diríamos, principal da cidade, que é o centro aqui da cidade, você passa aqui também na sua confluência aqui de ruas e você chega até a Alves Pereira, também que faz parte desse Centro Comercial. Mas o que me traz aqui, nessa manhã, e para você que nos acompanha, é que essa rua logo aí embaixo, que eu estou mostrando agora, o pessoal está parado aqui na cidadeira, ela vai ser interditada no próximo sábado. Ela vai ser interditada em razão da necessidade de evitar a passagem de veículos para a demolição desse prédio que está aí à minha frente. Um dos prédios, diríamos, históricos de Jiquet, da década de 40, 50, não sei se é antes disso. Esse prédio, por muitos anos, ele foi local de uma casa noturna, até meados da década de 60, essa casa noturna chamava Boate de Bionde. E depois de desativada, posteriormente, ela deu lugar a outros setores comerciais aqui da cidade. Ela já chegou a ser uma choperia, restaurante, pizzaria, já funcionou assim. Já foi também a Cristal da Sorte, uma casa lotérica por alguns anos. E agora, a família proprietária comercializou o prédio e ele será demolido. Ele vai descendo aqui a rua João Mangabeira. Então, essa rua vai ser interditada. Estamos nos aproximando, para você ter uma ideia exata, que esse prédio, inclusive, ele está inserido no livro A História de Jiquet, que você tem aqui as suas dimensões. Esse prédio vai ser demolido, ele vai ser, logicamente, substituído para uma construção nova, moderna, que faz parte da nova ideia que eu tenho aqui, que já foi me passada, que foi adquirida. Então, a gente faz esse registro pelo fato que Jiquet perde mais uma daquelas suas estruturas arquitetônicas do passado. E lembrando que a Boate de Bionde foi um local muito frequentado em algumas décadas. Os mais antigos sempre passam essa informação. E nos livros, melhor dizendo, do Emerson Pinto de Araújo, você encontra referências a esse espaço. Que, com certeza, você que for, que seja jiquetense, você que nasceu por aqui, que esteja morando em outra localidade, quando você retornar por aqui, você não vai ver mais esse prédio no local. Segundo as informações, ele será demolido no próximo sábado. Essa estrutura já foi demolida internamente. Tem agora as paredes aí, que vão deixar de existir aqui na esquina da Praça Rui Barbosa, com a João Mangabeira e também a Alves Pereira, no centro de Jiquet. É o que nós temos hoje aqui registrado, até para ficar esse registro histórico aqui. Você está agora verificando esse fato e a gente lamentar. Mas é uma propriedade particular, logicamente, tem todo o direito, proprietário, de comercializá-lo e buscar o melhor negócio. Então, essas talvez sejam as últimas imagens, ou talvez alguém faça também, mas alguma aqui desse prédio da antiga Boate de Bionde, no centro de Jiquet, que será demolido no próximo sábado, segundo nós estamos informados. Um abraço para todos. Aí, continuem sempre ligados com a gente, na Rádio Povo FM, todas as manhãs, e na GQE, outra emissora que também nós estamos, é na Rádio Web, né? J.R. Rádio Web, sintoniza. Nós estamos no Facebook, no Instagram, para você acompanhar esse nosso trabalho. Saudades aí, né, da nossa... Nosso prédio aí histórico, né? Como nós já perdemos prédios históricos aqui na cidade de Gué, lamentavelmente. Um abraço.